E aí pessoal, olha o tanto de mala, mas como é isso então Amanda, não é só uma férias curtas? Agora é definitiva. O que que você quer mais comer no pós-show? Top chips, Ico Mills, aquele chocolate de milk da Hershey's, pizza de Nutella, pizza de quase queijos. Cerveja, cerveja com o Lucas. Boa, ai sim, ela já brilha. IHOP em geral, cara, comida de café da manhã, tá ligado? Ovo, bacon. Ok rapaziada, a hora de fazer a refeição pré-treino. A gente vai lá ver a casa do Gabriel agora. Agora já pode falar, né? É, já pode falar. Eu vou jogar um pouquinho de Whey aqui da Dragon, sorvete de chocolate. Botei só um negócio de AD aqui, porque eu não quero mexer muito mesmo. Eu quero ter cabo pra quando eu voltar do treino, porque eu já sei que o meu apetite vai estar absurdo. E olha o que o Gabriel trouxe pra gente aí, ó. É contrabando de adoçante. Vai dar um presente. Caramba. Vai dar um presente. 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 Só um pouquinho, quer ver ou só um pouquinho do Lucas? Não, falei que só vazou um pouquinho. Não vou botar um pouquinho não. É tipo assim... Cara, eu não faço isso sempre, mas agora é final de preparação. Tem certas coisas que a gente acaba exagerando, porque é tanta coisa que a gente tem que se privar, mano. As poucas coisas que a gente meio que se dá ao luxo de fazer. As coisas que a gente pode comer à vontade, né? É. Então, façam isso, mano. Então, é isso aí. Vou começar esse final de eu ver aqui agora. Depois a gente vai ver lá a casa do Gabriel, vou mostrar pra vocês. E aí, partiu o treino. Hoje é peito e ombro. Vamos ver como é que vai fluir esse treino. Se Deus quiser, eu vou seguir nessa mesma pegada de treinos que estão fluindo bem. Os últimos quatro treinos, cara, renderam demais. Eu tava assistindo um lixo, tava falando do Gabriel e isso antes. Vocês viram também. Tô acompanhando aí todos os dias. E ultimamente eu tenho me sentindo um pouco melhor. Então, rezar a Deus pra que a gente siga nessa pegada. Valeu? Então, vem esse meu vlog. A gente vai tomar aquele pé treino maluco já já e vem comigo, mano. Saindo pra academia agora, mano. E olha só o carro que o Gabriel tá. Pegou com a VC USA, que é do nosso brother Adriano. Quem precisa de carro, alugar carro aqui nos Estados Unidos. Só ir no Insta que tá aparecendo na... Opa! Só ir no Insta que tá aparecendo na... VC USA. E procurar pelo Adriano. Ele leva pra você onde quer que você chegue. Se tiver vindo pra Miami, Forte Valdeley, o que for. Alugar com os caras. Vai pro Orlando também. Então, é isso aí. Vamos lá. Partiu? Bora, porra. Ansiosos. Ansiosos pra ver a casinha de vocês? Sim. Esperaram por esse dia, hein? Porra, bicho. Eu não sei como é. É a terceira vez que a gente tenta ir lá. A gente já viu a casa de vocês. Nossa, é verdade. A gente chegou a ir lá e não deu certo, né mano? Que o cara mudava lá. Dessa vez já vai rolar. Por Deus, escreve certo. Não. Nossa, mano. Podia ter colado mais, não? Porra! Achando que eu sou o... Caralho! Não, é que aí não... Não sei se ela pôr lá. Ah, dá dois caldos. Dá dois caldos. Não precisa. Bom, chegamos aqui na residência Tayela. Olá, como vai? Vem primeiro. Vem primeiro. Vem primeiro. Olá. Oi, como é? Oi, Carol. Falei, não falei? Que era top essa área. Essa é a... A garagem, né? Sim. Então, essa, você pode sair dessa maneira. Sim, fresco. Isso é você. Vê? Isso vai sair da... O que é o nome, né? Cara, dá pra fazer uma academia aqui, se vocês quiserem. O espaço disso. Obrigado. O ar definitivamente funciona, vamos. É. Tá gostoso aqui dentro. É, hein? Eu não vou filmar a casa toda, mano. A gente tá aqui no Masters agora, tá? Se você quiser ver o tour da casa completa do Gabriel, você vai lá no canal dele, que vai tá aqui no inicio da descrição desse vídeo. E eu já mostrei essa casa aqui também no... É, e os dias passados. Falei que era surpresa o motivo pelo qual a gente tava vindo aqui. Mas a gente tava vindo aqui pra ajudar o Gabriel e a Amanda, mostrando tudo por FaceTime pra eles. Então, tudo isso que eles fizeram foi a distância, pra que quando eles chegassem aqui eles já tivessem o cantinho deles. E o mais importante, perto de nós, a gente tá tipo em algumas quadras lá de casa, então vai ser muito conveniente morar do lado deles. Tá sempre colado, tipo, criando conteúdo, vivendo junto. Então, é o inicio de um manual de um... Cara, de um ano de muita produção, de um ano de muito sucesso. E eu tô feliz demais com ter isso aqui. Olha aí, amor. Olha a vista aqui deles. Quando acordar de manhã. Quando acordar de baixo. Cara, olha o espaço disso aqui, meu Deus. Meu Deus, é muito grande, ué. Imagina tanto de coisa que dá pra fazer aqui, velho. Sim, ela mora, eu acho, em Pantanel. Ok. Só quero saber uma coisa, cara. A gente sabe escolher uma casa? Sabe, parabéns. Vocês aprovaram? Obrigado. É nóis, cara. Parabéns pra vocês. Parabéns, amandinha. É nóis. Minha palavra vai de ouro. Quando eu digo que vai dar, porque vai dar. Falei, calma, relaxa, que ao invés de dar uma merda... Mais vezes. Falou mesmo. Aí. É faseada, a hora de dar aquela venorizada na mente, Mr. Benz. Eu não vou mandar um venor hoje. Sem venor pra mim, só vou mandar Mr. Benz, porque eu já tomei. É, com bastante café, cara. Então... Vamos lá. Caralho, o sabor de barmelo, meu Deus do céu, dá até pena de engolir. Fala com essa porra. Quem que é Benz? Eu. Todo mundo quer Benz. Todo mundo. Chegamos. E aí, sentiu falta da academia, cara? Senti, velho. Isso aqui pariu. A academiazinha é boa, mano. A nossa lá era off-road, cara. Cheio de buraco. Cheio de buraco. Não pode deixar a halteca aí no chão, só um quebra o chão. Sabe aqueles dias que, tipo, você simplesmente tá com sono? Não é que eu esteja me sentindo fraco. Eu tô com sono. Eu tô cansado. Eu sinto que, nesse momento, meu corpo não tá preparado pra treinar. E uma das coisas que eu gosto de ter em preparação é a liberdade de poder treinar quando eu me sinto bem. Quando eu simplesmente sei que é a hora certa pra treinar. Não é o caso hoje, cara. Eu sinto que eu precisava descansar um pouquinho mais. Sei lá. Eu sei. Vocês sabem porque eu comi bastante carbo já hoje. Mas... Estimo com bastante sono. Eu tomei agora Vans e Venom. Eu pego depois que eu tomei o Vans. Porque eu falei, não é preciso. Eu não ia tomar, mas acabei tomando. Meio scoop só. Meus macros até agora estão em 106 proteína. Ainda tenho 94 de proteína. Já são quadra, tá? Já tranquilaço. São... 212 de carbo. Eu ainda tenho mais de 200 gramas de carbo. 240. Então tá de boa. Então... Gorduras que eu já dei uma estourada. Tá em 48. Essa senta. Então eu tenho mais de 12 gramas. Mas tá tranquilo também. Já dá pra comer bastante arroz e batata. No frango. Então... É isso aí. Vamos lá treinar. Hoje é bem de uma. Fácil. Dá pra aumentar. Eu vou falar pra vocês alguns VLOGS aqui atrás. 3 placas de cada lado. Um número que. Praticamente com preparação nenhuma que eu já fiz na minha vida. Pra conseguir manter até o final. Então acho que é o primeiro bem na vida. Que em 11 dias de um show. Eu to fazendo os pinos. Mesmo que são sete repetições. mais com 140 quilos e a propósito, eu não estou treinando com o Gabriel por dois motivos, primeiro ele treinou peito e ombro ontem, que é o meu treino de hoje e a estrutura do campeonato não dá pra brincar com treino, ele não ia treinar algo de novo que ele treinou ontem e eu não tenho como mudar meu treino, há 11 dias do show agora é tudo ou nada cada erro conta cada certo conta, então sem erros e segundo porque o Gabriel e a Mano ainda estão lá na frente tinham mais de 20 minutos pagando pelo membership deles definitivo já, aqui na 24 Hour Fitness mas eles ainda estão lá, mano, resolvendo porque é apelado e tudo mais assinam um contrato, assinam um milhão de vezes, enfim então a gente já começou logo o treino pra ir adiantando eu sinto que o campeonato tá bom, mano imagina se tivesse o que é isso, mano tu se autobuga, né tá chegando, mano mas hoje eu não tô bem não hoje eu tô, sei lá baixa de energia cara, desse tamanho comendo o tantinho que você tá comendo isso é foda, mas também tá humano não, né precisar de não parecer vamos, esmaga engraçado porque eu recebo uma mensagem no direct esses dias, hein Lucas você tá comendo quanto assim mais ou menos hoje em dia umas 1500 calorias eu falei, véi se eu como 1500 calorias é direto pro caixão, tá ligado 1500 calorias, véi cobre nem minha respiração o que eu gasto respirando então 2500 calorias no low pra mim é estupidamente baixo, véi é estupidamente baixo foda são 3 dias low, um high no high 2700 então eu tô trabalhando na reserva, mano mas tô feliz pra caralho porque eu tomo o melhor chip da minha vida tá mesmo e o coach me mandou uma mensagem esses dias que até emocionou depois eu vou mostrar pra vocês mas basicamente ele disse que tem certeza que vem um pro card aí se não esse ano, muito em breve mas a ideia essa é um IFBB Pro no ano de 2019 vocês sabem que quando eu boto uma ideia na minha cabeça, cara pra tirar ela é difícil basicamente o que eu tô fazendo hoje é o seguinte o meu último treino da semana que foi o treino de segunda-feira antes de ontem era pra tecido ombro peito e trapézio nessa não, peito, ombro e trapézio nessa ordem só que eu fiz um treino completo de peitoral que a gente foi gravar pra Dragon como vocês viram no vídeo então hoje eu vou fazer o treino porque era pra ter sido o último pra não negligenciar nada não trocar ordem não deixar estenar trapézio também e deltoide posterior que a gente vai já fazer então hoje eu comecei com o peito agora eu vou fazer o deltoide depois finalizar com treps lembrando que eu não tô indo até a falha já tá já tá na esquina do show praticamente então agora não dá pra brincar ficar rindo até a falha especialmente em camposso então eu tô tentando chegar mais ou menos a duas, três repetições perto da falha concêntrica isso aí bicho, ó caralho patrocínio Tigre Tubos e Conexões Conexões a manco Jesus, Mr. Vans, hein Mr. Vans na veia realmente e aí mano tu acha que tá muito diferente o shape? tá muito cada vez mais bizarro isso é bom tá muito diferente da última vez que você tava aqui? tá, já que tá tipo, tu já tava shapeado antes mas agora eu não sabia que dava pra ficar na cabeça ele veio literal, né o negócio até o mesmo, mano ele se olha no espelho esse sou eu mesmo é, mano preparação é foda muda toda hora vou arrastar ele, hein vai se preparar Lucas tem que tá empolgado e ansioso mesmo, cara você vai novamente pro seu melhor shape gente, graças a Deus somente no degrau uma vez, de cada vez isso é muito difícil, cara gente quero muito que você tenha em mente que o que a gente tá conseguindo é algo incrível e eu não tenho dúvidas que você vai ter um Pro Card de NPC, cara eu não sei se Deus reserva ele pra você já em dezembro mas eu tenho certeza que Deus reserva um Pro Card de NPC pra você fim de treino, meus queridos e por enquanto eu só tô reservando esse pessoal aqui se matar fazendo cardio ó a senhorita Card o sobrenome dela é Ana Carla Card Brandão e logo ali na frente temos mais esse casal fazendo cardio ô mano, na boa vocês tão levando esse negócio de essa maneira que vocês tão fazendo né mano ô mano, mas vocês tão levando muito a sério isso todo mundo fazendo cardio você tem que relaxar um pouco gente sério a vida não é só cardio treino não, na moral vou sentar ali aqui na Flórida é muito comum pessoal ter esse tipo de carro clássico assim, tá ligado? muito da hora conservadaço mas essa é raridade hoje em dia os caras vêm pra cá pra se aposentar né é, então aí os caras fazem essas coisas aí então a gente tem que correr no Walmart pra comprar comida eu entendo porque a comida afinal de contas faz parte da dieta tem que ter Fala mano bom dia pra você bom dia acabei de comer frango e brócolis de manhã tu acredita nisso? caralho o maluco é brabo primeira refeição do dia o Gabriel já chega aqui só falta parte de amendoim fala galera qual é a parada que quem fala é o Lucas Pinheiro é o Lucas seu mano Lucas seu mano Lucas Pinheiro cara eu não falo com X velho não sei se vocês tiram isso é assim fala galera qual é a parada que eu falo Lucas Pinheiro na área mano eu falo Lucas não é tipo Lucas 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 Pinheiro sim tá bom fala meus manos também falo eu tenho uma proposta irrecusável eu vou na tua casa eu posso ser teu eu vou na tua casa eu posso ser teu mordomo eu faço comida pra ti te filmo eu faço o que tu quiser limpa tua bunda raspa tuas costas só pra você eu poder participar em teu canal só precisava raspar as costas mano se tu raspar as costas eu já aceito vem morar comigo fechado então cara por isso que ele veio então é isso aí galera o Gabriel é o meu novo escravo ele tá aqui pra fazer tudo pra mim cortar minha unha limpar minha bunda fazer tudo né mano mas seguinte mano hoje pra variar faltam 10 dias pro show e eu estou me sentindo extremamente fraco já a gente teve vlog pra vocês já adiantei bastante coisa agora são tipo quase umas horas da manhã eu só fiz uma refeição do zero carbo mas alto em gorduras então eu tô indo agora fazer meu cardio já tomei meu climbuterol já tomei meu café agora eu tô esperando pra ver se surge alguma energia do além assim e me dá vida mas não vai acontecer então eu vou fazer cansado mesmo porque não tem mais jeito mano essa altura do campeonato é reta final e vocês sabem como é que é então vamos lá cardio time e hoje o Gabriel e a Amanda vão comprar as coisas da casa né mano vão comprar colchão porque eu não tenho nada casa tá vazia se quiser dar uma olhada tem lá no meu canal no canal da Amanda a gente mostrou a casa o Lucas também já tinha mostrado antes né mas agora ele vai começar a mostrar ela montada bonitinha cada vídeo que você vai sair lá no canal do Gabriel vocês vão ver coisa nova na casa então vai acompanhando mano porque o que eu acho da hora é que muita gente tem curiosidade pra saber como é que é mudar pros Estados Unidos viver aqui e é isso que o Gabriel e a Amanda vão estar mostrando lá no canal deles né uma mudança em primeira mão o que que os caras vão estar fazendo como eles estão alugando a casa do zero afertei o game lá restart ele deu um restart assim no jogo e vai começar do zero e é isso aí mano acompanha lá e vamos nessa fim de cardio esse cardio passou simplesmente voando é um estímulo muito energético fiz ele em altíssima intensidade meu batimento chegou a 137 e eu tô bem feliz mano porque eu nem senti a música tava torando deixei a música autona nem vi a série que o Gabriel falou que eu tava tão vidrado na música naquele ritmo que eu não queria trocar então olha só 61 minutos 1 hora e 1 chega ó eu já tomei um galãozinho desse de 2 litros hoje 2 litros e 200 e um pouquinho disso aqui então já foi bastante água eu tava segurando porque eu não queria parar durante o cardio pra mim já mas agora eu tô desesperado mano esse gosto aqui segurou uma hora em 1 o que eu te lembro de uma coisa boa? eu tô fazendo a minha marinha e a da competição eu já tenho que fazer também isso aqui é só da competição que a gente não pode esquecer nada pra levar backstage eu coloquei aqui ó isso aqui é muito importante lá em sol porque a gente vai tá suja né? não pode sujar os da casa não da casa o do hotel a gente paga multa aí eu tô levando até por educação bem folgada meu biquinho tudinho as coisinhas da pintura e não pode esquecer as coisas do backstage que é muito importante lembrar de levar tudo elástico etc roupa então a gente tem que fazer isso com calma também já vou começar a fazer a minha marinha hoje e mozão 10 dias pro show só tem mais tipo assim 9 treinos no meu caso 8 eu acho porque eu não sei se eu treino quinta eu acho que eu não treino quinta faço cardio com certeza não sei quarta quinta sexta sábado domingo eu não treino segunda terça quarta quinta 8 dias pouquinho tá quase lá bem refeição pós cardio manos steak 96% limpo esse steak aqui é muito muito limpo ele não é tão macio pelo fato dele ser tão zero gordura mas cara pra mim pra uma dieta restrita isso aqui é maravilhoso muito bom cara muito 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 bom então sem reclamações tô adorando essa refeição e cara eu ainda treinei poses depois do cardio então eu tô acabado de cansado morto acho que eu não disse que tô mais cansado ok rapaziada já fiz a minha refeição pré-treino a gente tá saindo agora pra treinar o Gabriel e a Amanda foram na frente porque eles iam deixar umas paradas que eles compraram lá na casa deles e olha só quem chegou aqui Xande e Lara depois de meses lá em quanto tempo? três meses três meses lá no norte dos Estados Unidos moraram lá um período de férias porque a irmã da Lara mora lá e agora pela primeira vez vão ver a gente competindo tá isso aí manos a gente já comeu mandamos um migal de aveia agora tinha tipo já mais de três horas que eu tinha feito a minha última refeição amarei só um migalzinho de aveia dezoito gramas de carbo pra conseguir segurar e não morrer porque hoje é costas então vamos lá eu espero que o treino renda hoje agora olha só meal prep na casa inteira porque todo mundo faz dieta frango e a geladeira está tipo assim transbordando porque tem comida aqui pra seis tá ligado? meal prep feitinha e olha só mano a gente não tá comendo barrinha de proteína nem nada né olha o que o pessoal traz pra cá só pra deixar na vontade o meu cookie favorito e o sabor favorito eu vou assim eu vou sentir eu vou sentir a textura dele só tô sentindo a textura nossa que só eu vou dar um Mr. Vance pra dentro se sinta o Mr. Vance melhor vasodilatador no mercado dragonfarmbrasil.com com o pãozinho lucas10 dica pessoal pega o sabor de watermelon melancia é o melhor que tem então presente pra vocês esse é do é um muito obrigado modelo novo ele vem com scoop duplo tipo você pode usar o scoop cheio que é todos os ingredientes do antigo dobrados eles dobraram todos os ingredientes com exceção da cafeína então a cafeína ainda é igual 100mg baixinho mas tudo o resto citrugina beta-alanina ginina tudo foi dobrado então ele tá muito mais potente é mesmo? tá foda nossa é muito foda muito obrigado nada é Tchau, 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 tchau. E aí Fiz 12 minutos, a mano de cardio hoje, meus manos, porque a minha cara tava no cardio, eu falei, ah, velho, eu não vou ficar sentado igual um inútil, merda. Eu penso mesmo, eu penso mesmo. Fim de vídeo, meus queridos, vamos finalizar esse vlog por aqui. Ultimamente, mano, os dois últimos vlogs, eles ficaram um pouquinho mais longos que o normal, e o motivo disso é porque eu meio que precisei juntar dois vlogs em um pra que a gente pudesse ficar em tempo real aqui no canal, tá? A partir de agora, o que vocês vão assistir vai ser literalmente do dia seguinte até o dia da competição. Ontem foi sexta-feira, você tá assistindo isso aqui no sábado, você já sabe que sexta-feira geralmente não tem vídeo aqui no canal, mas a próxima sexta vai ter vídeo, sim. Vão ter vídeo todos os dias até o vídeo da competição. A competição vai ser no sábado, eu não vou conseguir saltar no domingo, provavelmente, o dia do show, porque vai ser uma correria muito grande, eu não vou ter tempo pra sentar e editar, mas segunda ou terça já sai o dia da competição, mas todos os dias até a sexta-feira vão ser em tempo real. Então vai acompanhando, ative as notificações. Se você curtiu esse vídeo em algum momento, deixe seu gostei. Se inscreve aí no canal, vai fazer parte da família que tá crescendo cada vez mais. É nós, meus manos, tamo junto. Muito obrigado pela torcida, pelo seu apoio, pelo seu suporte. A você por estar colado comigo aqui até o fimzinho do vídeo. É nóis e a gente se vê amanhã. Obrigado.